Se precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, um ovo, 40 ml de óleo, 50 ml de água, temperatura ambiente, uma colher de chá de fermento biológico, uma colher de sopa de açúcar e uma colher de café de sal. Uma colher de sopa de manteiga, a farinha de trigo, a fermento, manteiga, sal e açúcar, acrescentar o óleo, acrescentar a água. Acertar o ovo, retinha a espirita. Vamos colocar para descoçar aproximadamente uns 15 minutos. Já descoçou a nossa massa. Passar um pouco de farinha de trigo e vamos abrir. Deixou a labresa. E vamos lá. Vou fazer esse de cima para baixo. E a lateral você vai abrir um pouquinho. Você empurra. Simplesmente isso. Para nós pincelar vamos precisar de uma gema, duas colheres de leite e uma pitada de café. Vamos pincelar. Sem dar espaço um para o outro. Já vou deixar descansar aproximadamente uma hora. Vamos abraçar em 260 gramas aproximadamente uns 10, 15 minutos. Vamos. Olha o restante, gente. Ficou sempre um mês maravilhoso. Aqui ó. Super fofinho. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Amém.